Bom dia, mais um dia de velejo. Partir aqui pra Cabo Frio, vamos dar um pulo em Maçambaba, Roberto Marinho, vamos ver aí. Tô indo devagar, tá deixando o condomínio aqui ó, ficando o condomínio pra trás, ventinho tranquilo e vou embora nessa direção. Agora o vento melhorou, tá o Marlonho lá embaixo, perto da pontinha de Roberto Marinho, Maçambaba tá aqui ó, e aqui tá raso, raso, claro, água clarinha. Cadê o vento? Tá dando bem pessoal agora aqui ó, tá dando muito bem agora. Um, dois, três, mais. Aqui é a toalha do canal, tá vendo? Tem um paliteiro ali, tá? Entra por dentro. A ponte lá embaixo da Menta, não sei se dá pra ver. O vento tá certo, hein? Contra a gente. O bezinho chegando na área aí, olha lá. Ok, ok. Tem cerveja aí? Tem água aí? Cadê? Cadê, Everson? Everson falando pastel. Caraca. Eita, coisa linda. Comandante Bruno, chegando na sua embarcação. O que a gente deseja é que isso se estenda a todos os nossos. O que a gente deseja é que isso se estenda a todos os nossos. Olha a ponte aí, pessoal, que não passou tranquilo. O último. Tem a prova aqui, aquela chaminéia, vem, ela vai voltar. Eu vou. A gente vai fazer um jadezinho aqui agora. Então, tem um quilo, olha lá, só na cerveja, velejada bonita, tudo armado. E a gente aqui pegando um bordo diferente. É, a gente tarda, mas não falha, né, Soluice? Acho que é o Renato que tá chegando aí, né? Legal aqui o marquinho de apoio da galera. Fala aí, Xará. Ó a galera chegando aí. Ó o barco do Rafa, que ele adaptou. Olha aqui, ó. Tá aqui. Tá aí, ó. Quartinho pra dormir. Ó. Belejado tranquilo, fazer um cafezinho da manhã. Ó. Pessoal, alguém tem dúvida pra chegar em Araruama? Eu nunca fui lá. Se alguém tiver dúvida, liga o Google, pergunta a mulher do Google, ela vai te dizer. Só que isso enterra, né? Aqui ela vai dizer, você está perdido. É isso aí, pessoal. Daqui a gente parte direto lá pra... pro Náutico. Chegamos aqui, tá? Os três barcos chegaram aqui, os três barcos primeiro. Agora tá vindo aí o Roberto. E lá embaixo tá vindo o restante muito lá embaixo, tá vindo muito barco. Já tem mais de uns 15, 16 barcos lá atrás. Um inglês que estão vindo agora e um 16 que tá vindo aí, ó. E tem dois hobbies ali, retardado. Bora!